Nas matérias de hoje você vai ficar sabendo a verdade sobre o Chapolin e sua ligação com o comunismo. Também sobre o caso extraconjugal do professor Girafales com a dona Florinda. Mas primeiro eu preciso do seu like para você deixar o apoio aqui ao nosso canal e fortalecer tudo o que a gente vem falando sobre as nossas opiniões e produção. Roda essa vinheta aí! Galera, seja bem-vindo ao canal. Aqui quem fala é o Márden, no canal TV NerdTube, com um vídeo novo e não estamos nos nossos estúdios. Mas logo, logo vocês vão ver aqui o nosso cenário comigo aqui que volta aparecendo. E a matéria começa falando sobre Chapolin ter ligações com o comunismo ou não. É um dos melhores seriados do Roberto Bologna, todo mundo gosta. Mas galera, vamos ver aqui na internet o que significa comunismo. Para você que não sabe, eu sei que eu vou ser hateado. Mas galera, sem brincadeira nenhuma, foi que eu encontrei isso aqui na internet. O comunista é um indivíduo preguiçoso e franqueçado. Que, inconformado com os resultados dos seus poucos esforços, mas sem nenhuma iniciativa para superar suas limitações, prefere jogar sobre a sociedade a culpa do seu próprio fracasso. Incapaz de admitir seus erros, cultiva a crença de que todos têm alguma tívida para com ele. E galera, são coisas aí que eu sei que os haters vão irritear. Tem muitas coisas. Produção, não tinha outra coisa aí melhor não para a gente falar sobre o comunismo. Cara, os haters aqui vão acabar com a gente, vão detonar a gente aqui galera. Se você não é hater e sabe o propósito aí do nosso canal, já deixa o like. Hoje a notícia é a informação que o próprio filho do Roberto Bologna, 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 deu aqui do Chaves. Outra informação é o comunismo foi fundado pelo demônio, Lúcifer. Cara, só coisa pesada. E o seu chefe é a disseminação da doutrina, é a guerra do diabo contra Deus. Conheço o comunismo e sei que a doutrina é a continuação da guerra dos anjos maus contra o criador dos seus filhos e seus filhos. Padre Cícero. Cara, não sei o que é o Padre Cícero? São coisas que a gente conta aqui pela internet, né cara? Padre Cícero, Romão Batista. Mas cara, falando sério, o comunismo, na verdade, é um sistema político que se baseia na propriedade coletiva. Sem propriedade privada. Mas aí a gente já tem várias críticas aí, que vocês sabem que eu sou um canal mais conservador. E não tenho nada contra quem é comunista, tá galera? Essa aí foi uma brincadeira que a gente encontra aqui na internet. Mas eu tenho várias críticas como isso aqui. Já imaginam a gente ser roubado aqui. Eu faço vários vídeos e serem roubados por outra pessoa, descobrir minha senha. Afinal, não ia ter propriedade privada, né? Entrar na sua casa e dominar a sua casa. Afinal, a gente não tem propriedade privada. Isso é o comunismo segundo o que a gente baseia nos livros científicos, né? A reunião dos políticos faz parte do Partido Comunista, né? Sendo os meios de produção, seus serviços. Mas cara, isso aqui é uma das coisas mais interessantes que eu encontrei. A partir de uma análise semiótica, foi constatado que o Chapolin colorado é comunista. Isso aqui são coisas que a gente encontra pela internet, né? Seu maior adversário é capitalista, né? O CH é uma referência ao Che de Che Guevara. As cores do seu uniforme são as mesmas usadas pelo símbolo do comunismo. E como o herói sempre defende os menos favorecidos e oprimidos. Galera, isso aqui são coisas que eles colocam na internet. Não que eu acredite sobre isso. Mas o filho do Roberto Bolanios respondeu tudo e a gente vai ver. Então galera, na entrevista a gente vê aqui o que ele falou. Tem muitas coisas aqui em relação com o comunismo. E ele acaba dizendo que não tinha relação nenhuma com o comunismo. Isso era devido ao efeito chroma key, que é verde ou azul, todo mundo sabe. Então tinha que ser uma cor diferente. E por isso que foi assim. Nada tinha a ver com o comunismo. Mas a grande notícia, galera, de hoje que nós vamos falar é sobre o caso extraconjugal confirmado por ele também do professor Girafales e a dona Florinda. Que ele está falando sobre o professor Girafales usar a aliança no dele em um dos episódios. E vai comprovar que ele realmente era casado com a dona Florinda. A verdadeira história do professor Girafales que é realmente casado e ele quer comer os cuernos com a dona Florinda. É isso aí galera, o canal TV mais de tudo. Mata, cobra e mostra o pau. Aí a gente confirmou aqui que o Chaves, o Chapolin, ele não tem relação com o comunismo, segundo o próprio filho do Roberto Bolanos. E também que o professor Girafales, ele tinha uma esposa na própria história dele. Porque ele seguiu ele e ele mostrou também que ele tinha várias imagens do professor Girafales com uma aliança. É um caso interessante que muita gente não sabia. Então galera, se você gostou dessa curiosidade, se inscreva no canal, curta. E até o próximo vídeo.